Roberto, qual é a contribuição, por exemplo, que o senhor pode dar na campanha de Dilma? Essa vai ser uma reunião, creio eu, para discutir a estratégia do papel dos prefeitos nessa campanha de reeleição da presidenta Dilma. Vou aguardar para saber exatamente qual é a pauta, mas creio que é muito mais um ato de mobilização das prefeituras brasileiras, dos partidos que apoiam a presidenta, para poder fortalecer os movimentos populares, os sindicatos, as bases de apoio da presidenta para uma mobilização mais intensa em favor da sua reeleição. A pesquisa, como é que o senhor avaliau essa do Iboque? A pesquisa é sempre um retrato instantâneo de um momento da campanha. Esse momento ainda é muito inicial, muito precoce. Eu costumo dizer que a essa altura da campanha, na minha campanha, eu tinha aproximadamente 2% dos votos. E, graças à generosidade do Porto de Fortaleza, acabei vencendo a eleição. Esse momento, ele identifica muito mais o nível de conhecimento dos candidatos. De um lado, tem uma candidatura que já está na rua, como pré-candidatura, há pelo menos um ano. E, do outro lado, a candidatura que mal se iniciou, foi definida nas convenções agora, no final do mês. E eu estou muito seguro e muito confiante que, ao passo que o povo cearense conhece a honestidade e propósito do Camilo, a sua história de vida, conseguir sentir a sua vibração, o seu desejo de servir o povo cearense, e, principalmente, as suas ideias para o futuro do Ceará, o Camilo irá crescer. O senhor tem essa convicção absoluta. E, agora, a campanha é isso mesmo. Tem que andar, se apresentar, conversar. O Camilo está andando muito o Ceará. Já circulou, eu acho, quase 25 municípios cearenses, levando as suas ideias, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. E é esse processo que lhe tornará mais conhecido. E, como eu disse, tem que ter pessoas que, quando você olha e sente o que falam, o que pensam, a honestidade das suas convicções, os seus propostos, elas convencem. O Camilo é um desses, que fala com paixão, que fala com muita verdade, que fala com muita honestidade. E eu tenho muita segurança, como eu disse, que o povo cearense irá se encantar com ele e com as propostas dele. O senhor está lançando vários pacotes semanais agora na mobilidade, é isso? É, hoje de manhã a gente lançou duas novidades importantes, que é a inauguração, na verdade, a abertura de 122 quilômetros de faixas exclusivas de ondas em Fortaleza. Para dar uma ideia de grandeza disso, Fortaleza tinha, quando nós assumimos, pouco mais de 11 quilômetros. Já abrimos aí mais quatro e pouco, que é Santos do Mundo Luiz. Iremos inaugurar, de agosto desse ano até julho do próximo ano, outros 122 quilômetros de faixa exclusiva. Essas faixas, elas reduzem o tempo de circulação dos ônibus em até 40%. Então, dá mais agilidade, mais rapidez ao transporte coletivo em Fortaleza. E uma outra medida foi a garantia de que, a partir do dia 1º de dezembro, por seis anos, toda troca de frota de ônibus em Fortaleza acontecerá com a inclusão de ônibus com ar-condicionados. Então, em seis anos, nós teremos toda a frota, universalmente, com ar-condicionado de ônibus em Fortaleza. Então, são duas medidas que irão qualificar o transporte público. Nós já tínhamos feito o bilhete único, tínhamos feito a integração do bilhete com ônibus e van. Estamos em processo agora de otimizar essa integração de ônibus e vans nas 16 linhas das vans do Ceará. E agora apresentamos essas duas novidades, que é a extensão de mais 122 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus.